Top 2. Cara, olha gente, é difícil porque tem muito jogo que eu joguei durante a minha vida que são jogos mais antigos, só que eu não me lembro de ter... É porque assim, tem jogos que você joga com uma maturidade maior e ele te marca mais. Tem muito jogo que eu joguei na minha infância que eu me lembro, que eu me recordo, como o próprio Mario World, só que Mario World é um negócio muito de infância, de momento, de mecânica. E tem jogos que você, quando você vai jogar, você já tá mais amadurecido, você tem uma certa bagagem, aquele jogo ele vai te tocar de alguma maneira. Então eu vou fazer uma menção agora aos nossos amigos que 90% citou Red Dead 2. Eu não posso deixar esse jogo de fora da minha lista de melhores da minha vida, porque eu me emocionei com poucos jogos na minha vida, de chorar. Red Dead 2 então? De chorar. Red Dead 2 eu chorei, mas eu chorei de soluçar. Arrepio só de falar, porque a construção do Arthur Morgan é um bagulho fantástico, é digno de filme de Hollywood mesmo, que os caras fazem ali, como eles constroem um personagem que claramente ele não é nenhum mocinho, ele não é um herói, ele é um homem, tá? Que tá vivendo naquela época, e aquela época maltratava, aquela época era uma época muito difícil. E aí eu não quero nem citar os termos técnicos, que a gente sabe que Red Dead 2 é fantástico, cada área do mapa tem os animais, os animais que lá estão correspondem àquelas áreas, cada detalhe que tem, a gente tava discutindo do olho do personagem que reflete, sabe? É, é coisa de louco. É, muito louco. Eu quero falar mais, cara, sobre a construção dos personagens, não só do Arthur Morgan, como do Micah, que eu falava Mika o jogo inteiro, né? Mika, eu vou chorar. O Dutch, cara, assim, o próprio John. O John, o John, cara, quando você vê o John ali, você fala, ué, o que tá acontecendo? Aí o Dutch sempre fala, vamos, fiquem comigo, confia em mim, né? Siga o plano, tudo vai melhorar. É, exato. Mas eu acho que o Red Dead, cara, ele chega numa época da nossa vida, e aí eu vou falar no geral, vou me arriscar a falar no geral, ó lá. Até hoje o gráfico desse vídeo, cara, ele é mais bonito do que quase tudo que é na nova geração, né, cara? Mais bonito que você, né, Mika? Claro. Maravilhoso. E assim, eu não vou nem falar desse mundo aberto, sabe? Quando qualquer pessoa quer discutir comigo a Rockstar pra fazer mundo aberto, eu não falo nada. Eu falo assim, ó, abre uma gameplay e vai cair dinheiro. É, o cavalo caga, né? Não, cara, sabe o que eu acho que é muito legal? O Zelda também tem isso. Mas quando eu lançou esse jogo, eu fui no Reddit, me inscrevi no Reddit desse jogo, e cada dia saía um vídeo de um cara que descobriu um negócio novo. Uma parada nova. Tipo, eu nunca me esqueço do dia que eu vi um vídeo que o cara foi assaltar uma carroça, mirou pra cima pra dar o tiro, e caiu um ganso que ele matou com o tiro. É, mas ó, o Monda vai achar um vídeo que tem acho que umas 8 milhões de visualizações, tem 30 segundos, o vídeo é assim, this is why, esse é o porquê desse jogo ser o melhor de todos os tempos. Mostra, o Monda vai achar pra, tem 30 segundos o vídeo, tenho certeza que você vai achar tranquilo aí, Monda. Mostra uma ave caçando, pegando um peixe. Eu vi isso. Você já viu esse vídeo? Depois. Tipo, esse é o motivo desse jogo ser o melhor de todos os tempos. This is why this is the best game of all times. É isso, o título do vídeo. É, o jacaré come eles. Aí, tipo, é, aí a ave pega, leva o peixe, o peixe se debatendo na ave. Assim, é o mundo real, né? Exatamente. E os vídeos que a galera acompanha os trabalhadores. Sim. Nas cidades. Exatamente. Não só isso, o mapa evolui com o tempo. Tem uma madeireira lá que depois você vai à floresta, tá destruindo o trilho do trem e vai sendo construído. Tem uma casa lá na cidade que eles falam. Não, não só. É o mundo aberto. É esse, ó. This is why. 30 segundos o vídeo tem. Esse, tem umas 8, 9 milhões aí. Não tem o mundo. É muita... 5 milhões. 5 mil. Ah, deve ser um repouro. Mas, ó lá. Ó. Ela pegou o peixe? Pegou. Tá levando o peixe? Tá levando o peixe. O ninho dela. Ah. Uma pena que ele não ia conseguir acompanhar, né? Mas é muito louco. Você acompanha? É esse recorte mostra isso. Eu duvido que se ele acompanha, ele chega no ninho dela. Tem uns no bicho que os caras acompanham e vai embora. É. Pousa com o bicho. E pousa com o bicho. Ó lá, ó. Ela vai lá e pega na água. Não, é absurdo. Esse recorte mostra isso que você tá falando. Exatamente. E, assim, se a gente for começar a falar de mundo aberto, falando tecnicamente do que é o mundo aberto desse jogo, não existe nada igual e dificilmente só a Rockstar mesmo vai conseguir repetir. Mas, assim, eu digo mesmo pela construção desse universo aí, cara. A construção do próprio Arthur Morgan, como é o desenvolvimento do próprio John, porque a gente tá vendo o início, né? A gente tá vendo ali o início de como tudo vai acontecer ainda e a gente já sabendo o que acontece com o John. Isso é um impacto muito forte nessa história, sabe? Porque você tá jogando, sabendo o desfecho. Isso é muito louco. E olha só, não sei se vocês foram assim. Quando eu tava jogando, como você sabe o desfecho do John, você deixa de se preocupar um pouco com o Arthur e você fala, cara, como é que vai acontecer aqui com o John, sabe? E aí você, velho, aqui com o Arthur, o bagulho vai ficando pesado. E aí tem aquele momento crucial que você descobre que você não tá legal. E, cara, a partir daquele momento, cara, pra mim foi só depressão. E aí eu quero compartilhar um bagulho do porquê que eu chorei de soluçar. Uma porque o final é completamente impactante, é muito forte, dependendo do final do Red Dead 2. Não, mas é antes do... O final do Arthur. É, o final do Arthur, né? O final do Arthur, né? O final do Arthur. Antes do epílogo, né? Antes do epílogo, é. Assim, gente, spoiler agora. Assim, não tem como eu não falar. É um jogo recente, mas... Nossa, esse momento do salão. Quando você chega no salão, é um negócio loucura. É lindo. E aí, assim, vocês sabem que tem a parada de você domar os cavalos. Você doma os cavalos. Eu domei aquele branco. Só que eu domei logo no início do jogo. E aí foi... Cara, eu tenho acho que 250 horas de jogo. Você viu na internet e tal? Ou você descobriu ele? Não, eu tava fazendo um vídeo com o meu canal ensinando a galera a pegar os cavalos. E esse foi o primeiro que eu peguei. O brancão, o mais maneiro e tal. Que foda. Bonitão. Eu joguei com esse cavalo até o final do jogo. E no final do jogo, os filhas da puta matam o cavalo. Matam. É mesmo. Eles matam o cavalo. Cara, eu lembro... E para eu ser o bicho de explicação, né? Eu lembro que eu fiquei com o bicho o jogo inteiro. No final, eu peguei um final bem merda com o Arthur. Porque eu aprontei um pouco. Tem que falar isso, né? É difícil manter o cavalo vivo. Durante o jogo, ele pode morrer. Pode morrer e você não vê mais aquele cavalo. Eu perdi um cavalo no jogo. Exato. E aí, assim, o cavalo vai. O Arthur vai. E você fica lá, assim, com o controle na mão. Só você. Cara, eu lembro que eu... Assim, eu soluçava. Assim, dificilmente... Foi uma live? Eu tenho gravado isso. É? Eu tenho gravado. Eu fico quieto. Eu termino quieto. E, velho, eu fico, sei lá, uma hora sem... Com o microfone mutado, né? Que eu estava... Cara, assim, muito forte. E esse jogo, ele é uma prova de que, assim, cara... Jogos batem filmes. Sabe? Nossa, sim. A narrativa desse jogo, a história, a forma que ele conta. E aí, é o que eu falei. Às vezes, você tem uma puta história com um puta plot. Só que você conta da forma errada. Esse jogo, ele tem uma história foda, personagens bem construídos. E a forma que eles contam é pra te ferrar, cara. É muito forte. Muito forte.